Música Oferecimento WAM Group, o maior do mundo, o melhor pra você. Quem está de volta ao Atlético é o lateral Dudu. Fez boas atuações no ano passado, o que rendeu uma renovação de contrato até 2022. O jogo mais especial, na verdade, foi o jogo contra o Bahia. Não só por causa do meu lance, mas foi um jogo muito difícil. E que se a gente tem um resultado negativo, a gente entraria na zona e o Bahia passaria a gente. Então eu acho que aquele jogo foi o que deu aquela alavancada. A gente vinha de, se não me engano, dois ou três empates em casa, que estava machucando bastante a gente. Vínhamos jogando bem. Então eu acho que foi aquele jogo contra o Bahia. E na verdade não foi nem gol, mas foi aquele lance que ficou mais marcado ano passado pra mim. Desta vez, sem Arnaldo, mas com a concorrência de Luan Salles. A gente trabalhou junto ali, antes dele ser emprestado. Um menino da base que tem muito potencial. Tanto é que ele foi jogar nas categorias de base do Flamengo. Desde que ele subiu, ele sempre mostrou o potencial que ele tinha. Então eu acho que não só eu, da minha parte, ajudar ele, eu acho que o grupo inteiro. E ele também pode me ajudar com o trabalho dele. Eu tenho certeza que eu posso crescer ainda mais. E com o meu trabalho, ele pode crescer ainda mais. Então eu acho que vai ser uma troca de experiência muito legal, tanto da minha parte quanto da dele. O lateral reencontrou amigos entre os reforços. Tanto com o Edson, Jorginho, Della Torre, a gente sabe da qualidade deles. Eles já mostraram o potencial deles. Então eu só desejo todo o sucesso do mundo pra eles, aqui dentro do Atlético. Que possamos conquistar grandes coisas esse ano. O protocolo está mais rígido, diante do momento de crescimento da pandemia. Essa nova variante só veio pra atrapalhar ainda mais. Mas eu acho que quem está se cuidando mesmo, sabe que a pandemia não acabou. Então eu acho que é continuar fazendo as mesmas coisas que o clube vem fazendo. Que é usar a máscara, tanto em viagens quanto no banco de reservas. Pode ver que pelo CT tem muitos álcools espalhados ali. E... Abertura